No filme Kate conhece um grupo de jovens com a ideia específica de diversão Fazer festas em casas vazias, a umidade e a atmosfera escura do lugar não as assustam Até que o proprietário de uma delas aparece e Kate o conhece muito bem Quer saber sobre o filme então corre conferir Convidados Sinistros Gostou da dica? Então curte, comente e compartilhe Não sabendo assistir, deixe nos comentários que eu conto pra você Vem comigo pra mais dicas